A Polícia Civil já considera como foragido o motorista de 22 anos suspeito de atropelar e matar um motociclista de 40 anos. No dia 31 de julho do ano passado, foi um domingo. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, no cruzamento com a Rua 7 de Setembro, na região central de Governador Valadares. Uma motocicleta estava parada no semáforo. A vítima estava nessa motocicleta. Em virtude das lesões sofridas, o homem morreu no hospital. O suspeito foi indiciado pela prática de homicídio e embriaguez, sendo que, após análise, o Ministério Público apresentou denúncia contra o homem por embriaguez ao volante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, bem como por homicídio doloso qualificado por assumir o risco do resultado, cujo julgamento será perante o Tribunal do Júri.